O Presidente da Conferência Episcopal Timor-Leste, Dom Norberto Amaral, quer com a carta do Vaticano, convidar o Papa a visitar o Timor-Leste, mas o presidente de todos se deram a resposta oficial do Vaticano. Mas o presidente da Nação Unida, a maioria católica, se continua a dizer que o Papa continua a dizer que o Papa não se deram, mas o Papa não se deram a dizer que o Papa não se deram a visitar o Timor-Leste, até o Rio de Janeiro, Rua Nulo. O Arcebispo Dom Brasileiro do Carmo da Silva, foi em presídio em missa agradecimento ao aniversário do Cabenaimba Cristo Badalassanul Rassinualu e a capela Escola Canoça Has Laranco Moro. O Papa é uma comunicação oficial de visitar o Papa Nenia, mas o Papa Nenia é um país. Nós estamos agora em Itarona, e nós estamos no Rio de Janeiro, mas a comunicação oficial de visitar o Papa Nenia, e o Papa e a igreja estão no Rio de Janeiro. E nós estamos no Rio de Janeiro, quando são mulheres do bala, e aqui é o primeiro-ministro vamos emplayados, às igrejas da Conferência Psicopada Reis, em Itarona танco, Nação timor-leste, na nação Kikida e a sudeste asiática, o Retan Onamos visita o Seamu Papa João Paulo II, e a fulana Outubro, tinandihun ida atusia, walonulora sentia. Almeida dos Santos, Ferdi Suárez, Ziamen.